Olá, meu nome é Leandro e hoje eu vou ensinar como resolver um bug muito chato que acontece no iOS. Você precisando gravar um vídeo de memória do seu aparelho em cheio, você apagar o vídeo e mesmo assim a memória do seu aparelho continua cheia. Essa é a terceira vez que eu tenho gravado esse vídeo, porque toda vez que eu começo a gravar, alguém fica mandando mensagem para mim. Aí eu tive que desligar o Wi-Fi para conseguir gravar o vídeo. Então vamos lá, primeiro, por exemplo, você vai no celular e apaga um vídeo, né? Vamos supor que eu apaguei esse vídeo aqui, selecionar, isso aqui e vou apagar. Então, tipo, eu apaguei ele e mesmo assim a memória do aparelho fica cheia. Por exemplo, vou supor que esse vídeo aqui pesa 2 GB, então mesmo assim a memória do aparelho fica cheia. É o seguinte, é porque o seu aparelho está mandando o vídeo para a nuvem, né? Para o seu iCloud e como ele está mandando, a foto, o vídeo, né? Sei lá o que estiver enchendo aí, continua no seu aparelho, mesmo você tendo apagado. Pelo menos é o que eu acho, né? Mas eu sei um jeito de resolver isso. Você vai vir em configurações, vai rolar aqui para baixo, vai vir em fotos aqui e vai vir aqui em fotos do iCloud. Você vai desativar e vai colocar remover do iPhone e pronto. Assim vai remover tudo que você tem no seu aparelho que, por exemplo, que estiver indo para a nuvem, né? Se você tiver colocado aqui, ó, otimizar no iPhone, vai remover tudo que você tem no seu aparelho. Nenhuma foto nem vídeo vai ficar no seu aparelho. Agora, se você tiver selecionado a opção de baixo, transferir e manter ativos originais, aí vai apagar só esse vídeo que você está tentando apagar. Mas você tem que estar com essa opção aqui, ó, transferir e manter originais, ativado já há um bom tempo, não é só agora, tá? Agora, se você tiver ativado essa opção aqui, ó, otimizar no iPhone, você desativar essa opção aqui, ó, e por remover do iPhone, vai apagar tudo que você tem aí. Aí, depois, você tem que ativar essa opção de novo aqui para baixar as coisas tudo de novo. Mas não vai baixar mais aquele vídeo que estava pesando tudo, não, se você já tiver apagado ele. Eu acho que deu pra vocês entenderem, né, apesar de ser um pouco confuso. Mas é simples, ó, você desativa essa opção aqui e põe remover do iPhone e pronto. O vídeo que você está tentando apagar, vai esvaziar a memória do seu aparelho, vai ser apagado de vez. Eu estava esquecendo de falar, é, você deve reiniciar seu aparelho, caso o vídeo continue lá, mesmo você fazendo isso tudo. Então é isso, uma dica simples e rápida, deixe seu gostei, compartilhe e inscreva-se, isso vai ajudar demais. Obrigado, você é incrível. Então, tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho